Mas não sei dizer como é grande o meu amor por você Me não há nada pra comparar, pra poder me explicar O amor é grande, o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar Meu infinito, nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Eu espero a procurar Alguma forma de te falar Não é grande o meu amor por você Nunca se esqueça de um segundo Que o meu amor maior do mundo O amor é grande, o meu amor por você Que o meu amor é grande, o meu amor por você Não é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Obrigado 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 Obrigado